É que a história vai mudar e Deus vai nos abençoar E nós vai poder folgar Mas enquanto não chegar vou lá cedo Trampar por mim ou vivo Num mundo de fantasia E quem inspira é a minha coroa O sorriso dela eu não troco por nada O sorriso dela eu não troco por nada Chegou de noite faço uma oração Peço que Deus me estuar desse mundo de ilusão E de repetição Por isso vi mães chorando em cima de caixão